Música Ymir foi o primeiro dos Yotuns, gigantes de gelo da mitologia nórdica, e também o primeiro ser vivo a surgir na cosmogonia nórdica. Ele foi criado a partir do encontro das chamas de Muspelheim, o reino de fogo, e os rios de gelo de Niflheim, o reino das névoas. Uma vez criado, Ymir permaneceu dormindo por várias eras, durante as quais o seu suor gerou incontáveis gigantes, além de outras criaturas malignas. Em seu sono, Ymir era alimentado pelo leite da vaca Alnula, que veio a surgir posteriormente da mesma forma que ele. Um dia, enquanto lambiu o gelo salgado de uma pedra, Alnula acabou revelando a cabeça de um homem. Alnula continuou a lamber a pedra, e após três dias, surgiu o primeiro deus, Buri. Buri deu origem a Bor, que por sua vez se casou com a giganta Béstala, que era descendente de Ymir. Desta união, nasceram os primeiros deuses da classe dos Aesir, Odin, Vili e Vê. Liderados por Odin, os filhos de Bor mataram Ymir. O volume de sangue que escorreu dos seus ferimentos foi tão grande que quase todos os gigantes de gelo foram afogados pela torrente. Apenas um casal de gigantes, Bergeomir e sua esposa, escaparam da inundação, agarrando-se a um troco de árvore. Eles acabaram chegando em Yotunheim, onde deram continuidade à raça dos gigantes de gelo. Odin e seus irmãos usaram o corpo de Ymir para criar Midgard, o reino da terra. Eles colocaram o corpo de Ymir sobre o vazio, Ginnungagap, e fizeram a terra de seu corpo e as rochas de seus ossos. Pedras e cascalho originaram-se dos dentes e ossos esmigalhados do gigante morto, e seu sangue preencheu Ginnungagap, dando origem aos lagos e mares. Após remexerem o cadáver do gigante, os irmãos encontraram ninhos de vermes. Odin então resolveu dar-lhes uma outra morada que não fosse Midgard. Os vermes mais turbulentos foram chamados de anões, e receberam como morada as profundezas da terra, Svartalfheim. Os demais, que pareciam ter um jeito mais nobre de se portar, foram chamados de elfos, e receberam as regiões amenas de Alfheim. A abóboda celeste foi formada com o crânio de Ymir, que é sustentado nos céus por quatro anões, chamados Nordri, Sudri, Austri e Vestri. O cabelo de Ymir originou a flora, e seu cérebro originou as nuvens. Faíscas de Muspelheim foram colocadas no céu, e assim surgiram as estrelas. Finalmente, Odin e seus irmãos usaram as sobrancelhas de Ymir, para fazer um grande muro para cercar e proteger Midgard, que se tornaria a morada dos seres humanos. A abóboda celeste foi formada no céu, e se tornaria a morada dos seres humanos, e se tornaria a morada dos seres humanos.